Nesse vídeo eu vou ensinar como a gente faz o plantio do capiaçu. O capiaçu é um capim muito usado como trato para gado e também para fazer silagem. Aqui no nosso novo terreno a gente tem alguns pés aqui que cresceram sozinhos, então eu vou mostrar para vocês fazendo as mudas e como a gente faz o plantio. Vai logo depois da vinheta. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Denis e hoje eu estou aqui de novo no nosso novo terreno, o novo terreno do mini-sit. E hoje a gente vai tirar umas mudas desses pés de capiaçu que cresceram sozinhos aqui no terreno. Eu vou mostrar para vocês como fazer uma muda e como que a gente vai plantar aqui. O capiaçu é um capim que é muito usado para alimentação animal, para fazer silagem, esse tipo de coisa. E ele é bem parecido com o capim elefante. Eu nem sei dizer se esse que está crescendo aqui é o verdadeiro capim elefante, ou se esse é uma variedade do capim elefante, mas a gente chama esse aqui de capiaçu aqui nessa região. É um capim bem grande, eu vou mostrar para vocês logo o tamanho dos pés em relação ao meu corpo. E aí eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer as mudas, como vai escolher as mudas boas e como a gente vai fazer o plantio lá. Então eu vou mostrar para vocês agora tirando uma muda. Então esses são os pés que eu estava falando, a Jéssica está ali do lado para mostrar mais ou menos o tamanho. Os pés devem ter mais ou menos uns 3 metros de altura. Então esse é o que a gente chama de capiaçu por aqui. Tem essa moita aqui, que é maior, e tem aquela ali em cima. Eu vou tirar agora uma muda, vou mostrar para vocês como que a gente faz a muda. E depois eu vou tirar o máximo que eu conseguir para a gente fazer o plantio lá em cima no terreno. Então agora eu vou fazer uma muda aqui e vou mostrar para vocês. Eu vou escolher uma rama mais velha aqui, um pé mais velho. E vou fazer um corte e vou selecionar mais ou menos 2 a 3 gemas. Eu vou mostrar para vocês qual parte que é a gema. E isso é o que a gente vai fazer a muda para plantar. Então eu vou cortar aqui agora. Vou separar aqui para mostrar a gema para vocês. Aqui então é a gema. Em todo lugar onde tem uma folha, onde nasce uma folha, tem essa protuberância aqui. Isso aqui é o que a gente chama de gema. Daqui é onde vai formar as raízes desse encontro aqui e daqui é onde vai sair o broto. Então eu cortei esse pedaço que tem aqui duas gemas. E isso aqui é o que a gente vai plantar. A gente vai enfiar na terra aqui, enterrando até a metade aqui, deixando uma gema abaixo da terra e uma acima. Para facilitar a formação de raízes aqui. Então essas duas gemas aqui vão sair dois brotos. E assim a gente faz as mudas. Então eu vou transformar toda essa torceira aqui em mudas desse jeito agora. Fazer o máximo que eu conseguir hoje, porque já está um pouco tarde. E aí a gente vai lá para o terreno para fazer o plantio dessas mudas. E eu vou mostrar como que a gente vai fazer o plantio lá. Aqui então a gente já fez as mudas. Deu uma sacola cheia. A gente não contou quantas mudas deu. A gente tirou só de uma torceira de capim daquela lá. Fizemos todas essas mudinhas aqui. A outra a gente deixou ainda para ver se a gente vai precisar ou não. Aí também trouxe esse punhado de muda de cana. A gente vai plantar também. As mudas eu fiz aqui. Algumas delas com duas gemas. Algumas delas com três. Como vocês estão vendo aqui. Aqui tem uma gema. Aqui é duas e três. E algumas mais fininhas, onde as gemas estão mais próximas, eu fiz até com mais gemas. Deu até umas com cinco. Mas não faz mal. Eu tentei cortar todos mais ou menos no mesmo tamanho. A intenção é plantar tanto esse capim quanto a cana aqui no barranco para usar de trato para o nosso futuro gado. A gente pretende ter uma vaca. Então a gente já está começando o plantio do trato agora. Para ter capim para tratar para elas e para fazer silagem. Isso em primeiro lugar. E em segundo lugar a gente vai plantar aqui nessa parte de barranco. Aqui para baixo. E nessa curvinha aqui atrás. Porque esse barranco ainda está um pouco instável. Quando a máquina veio aqui trabalhar, ela fez aqui o terreno. E jogou a terra aqui para baixo. E essa parte do barranco ainda está um pouco instável. Ainda está descendo terra e está meio solto. Então a gente vai plantar aqui esse capim. Tanto para crescer e começar a segurar o barro já no lugar. Quanto para ter de trato já para a nossa vaca. Que a gente quer criar uma vaca. Então a gente vai começar fazendo o plantio das mudas de cana. Aqui no começo. Depois a gente vai fazer o capiaçu. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai estar plantando. Agora eu vou mostrar para vocês outra coisa muito importante. Vocês têm que observar bem a gema. O sentido dela. Aqui ela está apontada para cima. Está vendo? Como ela está apontada para cima, a gente vai espetar ela desse jeito na terra. Se a gente espetar ao contrário, com a gema apontada para baixo, não vai crescer. Vai morrer. Então a gente vai espetar. Mais ou menos até cobrir uma gema ou duas. Tentar chegar próximo a essa aqui. Esse tanto espetado na terra. Aqui o barro é bem mole. Então a gente só vai espetar. Se você está em um lugar onde o barro é mais duro. Aí a gente tem que cavar uma covinha. Para daí botar as mudas deitadinhas dentro. E depois enterrar. Nesse caso aqui a gente só vai espetar. A Jéssica vai espetar ali. No barro mole. A cana a mesma coisa. A cana também tem o sentido da gema apontada para cima. A gema da cana é só essa bolinha. Ela tem que ficar do lado de cima da linha. Aí ela está apontada para cima. E a gente vai espetar desse mesmo jeito no solo. Ó, fica assim. Ela espetou aqui duas gemas mais ou menos dentro da terra. E o sentido da gema está apontando para cima. Então fica esse tanto aí fora. E a cana do mesmo jeito. Espeta umas duas gemas. Ou uma gema e até a próxima outra. E a gema tem que ficar acima da linha. No caso da cana aqui. Ela não é muito pontuda. É só essa bolinha. Desse jeito ela está plantada certo. E as gemas vão brotar para cima. Então a gente vai fazer o plantio de todo o resto aqui para baixo agora. E aí a gente vai mostrar para vocês em time-lapse. A gente vai mostrar para vocês. Agora já terminamos, então, de fazer o plantio aqui nessa área que a gente queria. A imagem não está mais muito legal, porque já são quase seis da tarde e já está escurecendo. Mas eu acho que dá para ver. A Jéssica está ajeitando um pouco a terra ali, a gente esqueceu de trazer a inchada. Eu vou mostrar de baixo depois. A gente fez várias fileirinhas, bem próximas umas das outras. Vai dar um quadradão aqui cheio de trato. Vai ajudar a segurar bastante barranco aqui. E também vai dar bastante capim para a gente cortar para a nossa vaca. Que a gente vai querer comprar aqui nesse novo mini sítio. Então aí estão as fileirinhas. Todas espetadas com uma ou duas gemas abaixo da terra, para formar a raiz. E uma ou duas gemas para fora, para formar os brutos. A gente espeta bem pertinho, uma da outra, assim mesmo. E ali atrás, então, como vocês viram ali na time-lapse, a gente plantou as canas. Vou mostrar ali para vocês. Aqui, deu um pedacinho com as mudinhas de cana. Esses pontinhos brancos aí são as mudinhas de cana. A imagem já está meio escura. Ficaram três fileirinhas. Essas a gente plantou um pouco mais distante. Uma da outra do capim ficou um pouco mais perto. Mas a ideia era essa mesmo. Então aqui a gente já está começando o plantio de trato para as nossas futuras criações aqui. E ainda estamos aproveitando e criando estrutura aqui para ajudar a segurar essa terra para não descer. Esperamos que não desça a terra com as mudinhas, enquanto elas ainda não enraizarem. Mas eu acho que não. Está bem firme. É só essa areia de cima mesmo que está escorregando. Então, ficou assim o plantio do capiaçu. Para quem não sabia como é que se faz, é assim que se faz. Esse mesmo processo também serve para você plantar cana. Do jeito que eu ensinei a fazer as mudas, a gente faz as mudas de cana. Do mesmo jeito, a gente pode plantar também as mudas de capim elefante, de gramão. De vários outros capins que têm esse tipo de gema no caule. Você faz as mudas desse jeito e planta. Funciona para todo esse tipo de capim, de trato. A gente escolheu esse capiaçu porque é um dos melhores que tem por aqui para trato. Ele cresce muito, dá muita folha. É bom para fazer trato, é bom para fazer silagem, principalmente. Então, esse foi o plantio do capiaçu. A gente ensinou aqui para vocês como que a gente faz as mudas e como que faz o plantio. O plantio aqui a gente já fez pensando na nossa futura criação de gado, que a gente vai ter aqui no nosso terreno. E também para ajudar a segurar o barranco. Então, se você queria saber como que se faz as mudas, aí o processo é esse. Então, se você ainda não conhece o canal, se inscreva. A gente tem muitos vídeos ensinando a fazer plantios, ensinando a criação de animais e várias outras coisas. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Compartilha esse vídeo com outras pessoas que também possam querer saber desse tipo de informação. E deixa um like e comenta o que você achou. Então, até o próximo vídeo. Tchau!